Pra você que tá assistindo o programa Genérico TV, aonde estamos Everton? Na Black Oil Tattoo. Black Oil Tattoo, pra quem não conhece, é o melhor estúdio de tatuagem da nossa região. E pra você que tem vontade de fazer uma tatuagem e até hoje não teve condição, calma aí, assista que no final da matéria vamos dar essa opção pra você participar de um verdadeiro, da verdadeira promoção. Mas antes, vamos entrar aqui na Everton, no estúdio aqui da Black Oil Tattoo pra você conhecer um pouquinho mais. Bora? Vamos lá, vem comigo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Pulo Reggae é o seguinte, falei pro Everton que a gente ia fazer uma homenagem pra ele. Ele voltou no programa agora, a gente já fez uma homenagem pra ele no programa passado e vamos fazer agora mais uma homenagem, é um telegrama ilegal. Deseninho. É, eu vou pedir pro Paulo fazer, escondido dele, um coração escrito Anão. 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 Só que é o seguinte, óbvio que o Paulo não vai fazer uma tatuagem nele sem autorização dele. Então ele vai riscar com o Rena, ele vai achar que não é uma tatuagem de verdade, mas não é. Vamos ver como é que vai ser a reação dele. Ele vai ficar muito nervoso, né? Ou não, né? Às vezes gosta, né? Vai saber. Vamos lá. Vamos lá. E agora eu sou do lado aqui do Paulo, da Black White. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, tudo jóia. Paulo, tem muita gente que tá assistindo a gente agora que sonha em fazer uma tatuagem, que tem vontade, só que tem medo, acha que vai doer muito, acha que pode dar quelóide, algumas pessoas que sofrem com algum problema, gente que tem diabetes. Então pra você, que é um profissional de mais de 20 anos, o que você tem a dizer sobre esses mitos sobre a tatuagem? Então, a tatuagem é muito relativo. Tem gente que tem quelóide e acha que vai fazer uma tatuagem e vai dar quelóide. Não tem nada a ver. Pelo meus tantos anos de profissão, até hoje não tive ninguém com reclamação sobre isso. E a tatuagem, pra você fazer a primeira, você tem que tá sabendo aonde você vai tatuar, higiene, cuidados, o cuidado com o cliente, que é o mais importante. Então, pra saber disso, é só você ir nos estúdios por aí e saber onde escolher o melhor estúdio pra se tatuar. O melhor estúdio é aqui na Black White Tattoo, porque são mais de 20 anos. Pra quem não sabe, o Paulo é formado, né Paulo? Isso, eu fiz fisiologia, anatomia, primeiros socorros, estudo nos Estados Unidos e tem seis anos que eu tô na cidade já. Tem seis anos que a Black White existe, um dos melhores estudos aqui da nossa região, disparado, um dos melhores do Brasil. Então, você que sonha em fazer uma tatuagem, quer fazer uma tatuagem, né, às vezes passar algum momento, né, passar algum desenho, uma forma de homenagem a alguém, igual agora. Estamos fazendo aqui uma homenagem ao Everton, que ele voltou pro programa e a gente resolveu homenagem a ele. Então, é só procurar aqui a Black White Tattoo. Com certeza. Se você tem um sonho, principalmente fazer a foto do seu filho, a foto da sua mãe ou do seu pai, que é a minha especialidade. E sem falar que nós somos em quatro tatuadores aqui. Você pode escolher qual tatuador que você quer fazer a sua tatuagem do seu sonho. Temos realismo, temos oriental, maori, temos vários estilos e é aqui na Black White que você vai achar esse resultado, que é 100%. Quem tá assistindo agora, quer agendar um horário, é só ligar. Isso, é só você dar uma ligadinha pra gente, que a nossa agenda é um pouco cheia. Mas você liga aí no 3235 2750 e a gente vai estar agendando um horário pra você. Então, você que tá assistindo o programa agora, liga agora, agente seu horário, que é 3235 2750. Só deixar o seu nome, agendar, quer fazer o tatuagem com o Paulo, com o Jojo ou com os outros tatuadores que tem aqui no estúdio. E também, quem quiser vir visitar também, é um dos estúdios mais bonitos da região, faz piercing, aplica piercing. Aplicamos piercing, fazemos tatuagens e vendemos material também, que é uma novidade que tá saindo aqui agora. É só entrar em contato aqui, daqui é Rua? Rua 15 de novembro, número 34, bairro Fundinho. Bairro Fundinho. E vamos continuar nossa homenagem aqui pro Everton, pro programa. Vamos lá. Tá doendo? Tá doendo? Não, tá de boa. Tá de boa? Tá de boa. Tá bom. É um coraçãozinho. Esse nome aqui vai algum acento? Vai, um anão tem um acento em cima. Anão? Não sou. Relaxa, vai lá. Relaxa. É um coraçãozinho escrito anão. Ô, é um coraçãozinho escrito anão, filho. O anão gosta pra caramba de você, não faz isso não. O cara pelou, velho. Ô! Não deixa com vergonha aqui, não. Ô, Everton. Ô! Volta aqui, rapaz. É, pelou. Não gostou da brincadeira, não. Até parece que a gente ia fazer isso, né? É, a gente tava só fazendo a brincadeira, né? Brincadeirinha. Tô zoado, ah, não. Nada a ver, ó. Não pode ser a de amor, bem de baixinho, ser de coração. De Ângelo, né? Antônio? Antônio? Gente, agora, ó. Você que tá assistindo, vamos lançar aqui agora uma nova matéria no Genéricos TV. É o Faça a Minha Tatuagem. Porque é o seguinte. Não basta você falar que é tatuador, você tem que ser um artista. Igual o Paulo falou, tatuagem de fotos. Aqui na Black Boy Tattoo, os artistas que trabalham aqui têm esse profissionalismo. Agora você, pra comprovar que não é qualquer uma pessoa que é tatuador, você que tá assistindo agora, quer ganhar uma tatuagem, você vai escrever, vai pegar uma canetinha básica, vai desenhar, quer fazer um coração na barriga, sei lá, o desenho que você quiser fazer, você vai fazer um vídeo, desenhando em você, vai mandar esse vídeo pra fanpage aqui da Black Boy. Black Boy Ud. Black Boy Ud, facebook.com, barra Black Boy Ud, Ud, né? Ud. A pessoa que tiver mais curtidas e compartilhamento vai ganhar essa tatuagem na faixa. Isso, na faixa. Vamos dar de presente pra você que tá aí olhando pra gente. Então, gente, ó. É só você acessar o Facebook e a fanpage aqui da Black Boy Tattoo, que é facebook.com, barra Black Boy Ud. Isso. Black Boy Ud. Faça o vídeo de você tatuando em você mesmo, pra mostrar que você não é um artista assim como o Paulo e os outros tatuadores aqui da Black Boy Tattoo. O vídeo que tiver mais curtidas e compartilhamento no final do mês, ganha o quê? Ganha uma tatu de brinde pra você. Tatuagem dos seus sonhos. Ai, ai, ai. Pra quem sonha em fazer uma tatuagem, chegou a hora. Então, corra agora para facebook.com, barra Black Boy Ud. Ou você que quer fazer sua tatuagem amanhã, é só ligar e agendar um horário. Isso, é só aparecer aqui na 15 de novembro, número 34, o telefone de contato é 3235-2750. É nóis. Aguarde que vamos mostrar os vídeos na próxima semana aqui na Black Boy Tattoo. Genéricos!